E aí galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou responder várias perguntas que vocês sempre me fazem Sempre que eu coloco caixinha de perguntas, sempre tem essas perguntas, então também tem algumas polêmicas Eu vou responder tudo nesse vídeo Ignorem o jeito que eu tô falando, gente, tô falando com o nariz, por conta que eu tô resfriada, tô gripada Então ignorem isso Enfim, solta a vinheta e vamos começar Gente, a primeira pergunta foi da Mirelle Underline Bias A pergunta dela é, você já recebe dinheiro do YouTube? Sim, gente, recebo dinheiro do YouTube O YouTube é o meu trabalho, é a minha profissão hoje em dia Então sim, eu vivo com os meus trabalhos Então o YouTube e os outros trabalhos que eu faço eu recebo por isso Por conta que é a minha profissão, é o meu trabalho Então sempre vocês me perguntam sobre isso Tem gente que pergunta até valor, gente Quanto que eu recebo do YouTube, mas enfim, sim, eu recebo do YouTube e dos outros trabalhos que eu faço Por conta que isso é minha profissão E é isso, respondendo a pergunta aí Gente, a próxima pergunta, vocês perguntando cada coisa A pergunta veio da Laranja Underline PV A pergunta dela é, pegou mais de três pessoas antes do Felipe? Mano, essas meninas não aguentam Fazem cada pergunta Não, gente, isso nunca aconteceu Nunca peguei mais de três pessoas Nunca peguei mais de duas pessoas E nunca peguei mais de uma pessoa antes do Felipe Então respondendo aí essa pergunta Que, sério, muita gente me faz essa pergunta, esse tipo de pergunta Então respondendo aí, nope Não, não, não A próxima pergunta Vamos ver Deixa eu procurar Ah, é, ó Veio da Bela Bela.SousaOficial A pergunta é Você e o Fê já se beijou por muito tempo sem ser selinho? Gente Elas são curiosas Mas é cada curiosidade que... Sério, eu não sei o que é muito tempo pra vocês O que seria muito tempo pra vocês Eu acho que não sei, gente Eu não sei quando é muito tempo pra vocês Então eu não sei responder essa pergunta Vamos ver a próxima pergunta Olha, é cada coisa A Gabi tá com mania do xilique hoje aqui, ó Não para quieta É, é porque esse negócio fica assim, ó Fica virando essa parte aqui pra cá O que você tem contra o zíper? É porque ele é feio Ah, o zíper é feio É etiqueta aqui também, fica feio Ah, tá Ela tá brincando, ó Ó A pergunta veio da Ana Underline Rosa 758 A pergunta é Pretende ter filhos com o Felipe? Sim, gente Pretende ter filhos com o Felipe A gente pretende se casar Pra isso acontecer a gente vai se casar Enfim Mas isso é uma coisa pra gente pensar mais na frente A gente não tem idade pra isso agora Pra poder ficar pensando nessas coisas agora Então eu vou continuar seguindo a minha carreira O Felipe vai seguir a carreira dele Então tudo acontece no seu tempo Eu pretendo A gente pretende ter filhos mais pra frente Mas isso é mais pra frente A gente não tem idade agora Uma vida adulta, né? Isso aí Mas respondendo aí a pergunta Como é o nome dela? É, Ana Ana, respondendo É, Ana Quando a gente namora com uma pessoa Porque a gente gosta Sim Então quando a gente gosta da pessoa A gente pretende ter um futuro Pretende ter uma vida Pretende ter uma casa Pretende ter uma família Um carro Um carro, lógico Pretende ter tudo Só que Só que Tudo no tempo certo Tudo no tempo certo E agora não, né? Gabi e Felipe ainda não tem idade pra isso Exato A pergunta agora Essa pergunta agora Veio de um UFC É da Evergabs Evergabs A pergunta é Já perdeu muitas amizades nesse meio? Sim, gente Eu já ganhei muitas amizades Que continuam até hoje Mas eu também Eu não digo perder muitas amizades Porque eu acho que se a gente perde Não era uma amizade Então eu já ganhei muitas amizades nesse meio Que continuam até hoje E já vamos fazer assim Perdi amizades Por mais que eu ache que A gente não se perde uma amizade Porque eu acho que assim Se a pessoa realmente é amiga A gente não vai perder ela A gente pode até brigar Pode discutir Pode ficar tempo sem falar Mas a amizade vai continuar A amizade vai voltar A gente resolve tudo Na base da conversa Mas eu acho que Se eu me afastei de uma pessoa Que hoje em dia Não é minha amiga Realmente não era uma amizade Era uma... Não sei, gente Era uma colega Que acabou se distanciando Então pra mim Isso não era uma amizade Então respondendo Sim, já ganhei E já perdi Pessoas nesse meio Vamos fazer assim Tá A próxima pergunta Veio da Lara Coelho A pergunta dela Aqui, ó Lara Coelho Eu queria saber Como você é Com o Felipe E a família dele Bom, gente A gente é normal A gente se dá muito bem Então a gente conversa A gente brinca A gente zoa A gente faz tudo junto A gente viaja A gente anda A gente vai pro shopping Junto A gente canta A gente almoça Então a gente faz Muitas coisas Junto A gente compartilha Muitos momentos bons Em momentos ruins Então a gente tá sempre lá Pra tudo E a gente se dá muito bem A próxima pergunta é Quando eles aparecem É muito raro Então eles são muito Pergolhos Por isso que eles não estão Na maioria dos meus vídeos Minha mãe só tá por trás Das câmeras, né mãe? Né? Então respondendo aqui Então respondendo aqui a pergunta Sim, gente Meus pais são separados Então respondendo aqui A pergunta mais perguntada Em todos os tempos aqui Da minha carreira Sim Gente, a pergunta é da Julia Underline Eduarda Underline Underline 08 A pergunta dela é Por que você não gravou O pedido de namoro? Manda beijos, por favor Beijos Primeiramente beijos Eduarda, né? Julia Eduarda Julia Eduarda Beijos pra você E agora respondendo a sua pergunta É por um simples motivo Que eu não sabia Que eu ia ser pedida em namoro Então eu não tava Com a câmera na hora gravando E por mais que eu estivesse Gravando no vídeo E aí do nada Ele impedisse namoro Eu não ia saber Que eu ia ser pedida em namoro Então ia ser uma coisa Totalmente uma surpresa Por esse motivo Acho que é uma pergunta Simples de responder Ai, gente Você tá rindo, Gabi Não, eu tenho que falar Não Eu tenho uma coisa Pra falar pra vocês, gente Que o Felipe A primeira vez que ele escutou A primeira vez que ele escutou Ele ficou muito confuso Minha mãe e eu A gente tem umas manias De chamar eu e uma outra Muito estranho Então, ó Ela me chama de mandinha A gente chama de azul Azul da cor do mar É tipo Uma coisa muito aleatória É muito aleatória E eu não sei E eu não sei de onde que isso surgiu Nem eu E isso faz muito, muito tempo Dei de ser bebezinha É muito aleatório E eu tava chamando ela aqui agora Que eu liguei a câmera Ela começou a estar risando A pergunta veio da Ceci Campos 42 A pergunta dela é Você se casaria com o Felipe? Eu acho que eu já respondi Essa pergunta Uma pergunta parecida aqui Nesse vídeo Então, sim Eu me casaria com o Felipe A gente pretende se casar A gente pretende ter um futuro junto Mas, como já disse Não temos idade pra isso agora Tudo no seu tempo Então acalme o coração de vocês Para de ser estranha Não, eu não sou estranha Tenho um talento Uh, super A pergunta é Você mora com quem? Eu moro com a minha mãe Minha mãe Eu e ela Todos os dias eu e ela Enfim, vou explicar pra vocês Antes, pra quem me acompanha Desde o comecinho do meu canal Sabe que antes eu morava em Sumaré E agora a gente se mudou pra Praia Grande Eu sempre respondo essa pergunta Sempre A gente se mudou aqui pra Praia Grande E... É isso Acho que é basicamente isso Na verdade a gente fez assim, ó A gente morava lá em Sumaré Aí a gente se mudou pra Mongaguá Que eu vi também vocês perguntando Nossa Gabi, mas como assim? Você mudou de casa muito rápido Teve duas casas que você mudou muito rápido É porque ontem a gente mudou pra Sumaré Pra Mongaguá Pra poder encontrar alguma casa em Praia Grande E quando a gente encontrou Na verdade um apartamento, né O AP aqui Aí a gente se mudou pra cá Mas aquela lá de Mongaguá Foi só pra gente poder levar as coisas Era provisória É, só pra gente poder tentar achar alguma coisa aqui É isso Tá, a próxima A próxima pergunta é Verdade que você já traiu, Felipe? Gente, mas é cada pergunta É cada coisa que vocês inventam Não, gente Não é verdade É mentira Totalmente mentira Nem da minha parte Nem da parte do Felipe É totalmente mentira isso Então se vocês viram isso em algum lugar É fake news Não acreditem em tudo que vocês veem aí na internet Com o nome de algumas pessoas A não ser que tenha Que a pessoa mesmo vai em público e fale E tenha provisória Minha mãe não tá fazendo carenha É verdade não A pergunta não é essa não Ah, eu esqueci de falar o nome das pessoas, né É A pergunta veio da Gaúcha Da Gabi A pergunta é Sente falta de alguma amiga sua de Sumaré? Ai, sinto, gente Eu acho que o que eu mais sinto falta lá de Sumaré É da minha família E de estar todo dia com eles Acho que isso mudou radicalmente na minha vida E também da minha escola Isso pra mim Essas duas coisas pra mim Foram as coisas que mais me doeram no coração Mas enfim A gente vai lidando com tudo Então normalmente Quase todo mês a gente volta pra Sumaré E eu revejo a minha família E também no meu aniversário No meu aniversário foi O dia que eu matei a saudade de uma amiga Que eu tava com muita, muita, muita saudade Que é a Manu Lá na amiga de Sumaré Antiga E eu também Tô morrendo de saudade da Lari Da Larissa Enfim De várias outras amigas minhas Minhas lá de Sumaré E da Gi também, gente Enfim Se eu for ficar falando nomes Eu vou falar nomes de várias pessoas Que estão com saudade lá de Sumaré Mas enfim Eu pretendo ver elas Rápido Urgentemente A pergunta é Gente, você já vira a cabeça Vou gravar Não consegui A pergunta veio da Universo Gabs A pergunta dela é Quem roubou o primeiro beijo? Quem roubou o primeiro beijo? Eu acho que não teve Roubo de beijo Mas quem deu o primeiro beijo Foi eu Então acho que era esse o sentido da música Eu que deu o primeiro bitoquinha no Felipe É A próxima Próxima pergunta Veio da Re Não sei falar isso aqui não Deixa eu ver Relie E F Gabi Isso aí É isso daí Relie Relie F Gabi Alguma coisa assim A pergunta é Como lidar com comentário de pessoas falando Que você copia tal pessoa todo dia E com tudo Gente Eu dou risada Sério Por conta que Eu também dou É uma coisa ridícula Por conta que assim Eu acho que todo mundo tem seu estilo E todo mundo tem a sua personalidade Então eu posso muito bem Estar usando uma coisa que você e de classe está usando Como mesmo Eu vou até mostrar Um print Um print não né Um Um tiktok que eu gravei Esse tiktok aqui ó Eu postei com a música da Milena Esse aqui Eu postei com essa blusa E essa blusa Ela vende acho que na Renner Se eu não me engano Acho que é na Renner E sério Os comentários Não tem um comentário Assim que não seja Nossa a Gabi está usando a mesma blusa que eu Eu tenho uma blusa igual A Gabi veio aqui em casa e pegou a minha blusa Essa mesmo Você tá É da Renner É essa aqui também Comprou acho que no mesmo dia Enfim Então eu acho que assim Se a gente tem a nossa personalidade Então eu posso muito bem ter pegado aquela blusa Como vocês viram E eu fiz um nó Eu mudei A blusa não é com nó A blusa é assim Solta Mas eu posso muito bem vir aqui Dá um nó Eu posso muito bem pegar um Sei lá Cortar ela Ficar um top Mas você não é a única pessoa que faz isso Mas eu não sou a única pessoa que faz isso Entendeu? Então pode Você aí de casa Pode me ver com uma blusa cortada Pode cortar Você aí de casa Pode ter ideia de cortar a blusa Eu ver E também posso cortar a blusa Então Pode ser que a Gabi A Gabi tá usando uma roupa que ela cortou Que às vezes Ela nem sabe Que outra pessoa já tenha feito isso Pois é Entendeu? Pode muito Pode ser isso E outra coisa também A gente que é influencer Então tem muitas marcas que mandam produtos da sua loja Mandam produtos da sua marca Pra gente E eu acho que E eu não sou a única que recebo os produtos Não sou a única que recebo as roupas Não sou a única que recebo os acessórios Então Eu acho que se a marca mandou Porque acho que a marca acha que combina comigo Acho que eu posso usar Posso me sentir bem usando a roupa da marca dela Então eu acho que assim Se tá na loja é pra comprar Eu acho que Se tá na loja Acho que o motivo pra tá na loja É a pessoa ir lá e comprar Eu acho que a loja serve pra isso Então eu acho que é isso, gente Eu acho que você olha o comentário Dô risada E finge que nada aconteceu Finge demência Finge a ação Gente, a última pergunta A última pergunta veio do O Felipinho Underline Gabi Sousa Ponto UFC Isso aí A pergunta é Voltaria Voltaria a amizade com alguém Com alguém que já te fez mal? Não, gente Não Se a pessoa te fez mal Acho que automaticamente Ela não é uma pessoa que é Vão ter por perto, né? Então se algo te fez mal Se a pessoa te fez mal Gente, eu não tenho nem o que responder Eu acho que não É uma coisa Meio óbvia Não Olha Gente, tô tentando mostrar pra vocês espirrando Ela não vai Não consigo Vem assim, ó Na hora que eu acho que eu vou espirrar Eu não espirro Na verdade eu nem espirro, né? Porque o meu espirro não tem barulho Ele é Não é assim Mas enfim Esse foi o vídeo Essas foram as perguntas Eu vou perceber nesse vídeo Que vocês são muito curiosos Muito curiosos Mas enfim Eu tô sempre trazendo Eu amo trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês Para deixar vocês sempre muito qualizados De tudo que acontece Então é isso Até o próximo vídeo Beijos e tchau Fui